E a Igreja Católica realizou, nesse fim de semana, a Jornada Mundial das Crianças. E o Papa Francisco, olha, já afirmou que em setembro de 2026 vai acontecer outro encontro. E quem traz as informações pra gente é a repórter Simônia Oliveira, que tá de volta ao vivo de Pernambuco. Simônia, com você. Olha, Keice, um fim de semana pra entrar pra história, viu, da Igreja Católica, para a vida de todos nós e, principalmente, de cerca de 50 mil crianças que vieram de mais de 101 países para participar da primeira edição da Jornada Mundial das Crianças. Um momento mágico, um momento de interação e de quebra de protocolos. Os tradicionais sermões e apresentações realizadas pelo Papa Francisco deu lugar a rodas de conversa, a muitas selfie, conversas e risadas. Um acolhimento que toda criança merece ter. Um momento muito especial durante a primeira edição da Jornada Mundial das Crianças foi uma audiência, aonde recebeu crianças que sofrem com os conflitos bélicos, com as guerras, como crianças que vieram da Palestina e da Ucrânia. Um momento de escuta, de acolhimento e de partilha, de momentos de dor e também de superação. E falar de sofrimento, o Papa Francisco, em todos os encontros que foram realizados junto às crianças que, na sua maioria, tinham idade entre de 5 a 11 anos, pediu que elas pudessem rezar por outras crianças que passam fome, que não podem ir às escolas, que sofrem com alguma enfermidade, que também são vítimas das guerras dos seus países de origem, de um modo geral, crianças que não podem ser crianças. Mas tirando esses momentos, que foi pedido um pouco mais de reflexão desses pequenos, houve muita descontração. E um desses momentos descontraídos foi com o Papa Francisco. No encerramento, ontem à tarde, o Papa já falou e comunicou a segunda edição da Jornada Mundial das Crianças. Vamos acompanhar. Quando será a próxima Jornada Mundial dos Bambinos? A segunda? Agora me dizem que, aqueles que têm organizado essa, a data será no mês de setembro de... 2026, 2026! 2026! Me esperamos ali! Olha só, um pouco mais de dois anos é que acontece a segunda Jornada Mundial das Crianças. E uma coisa que ficou muito latente para todos os participantes é que essa primeira geração da primeira jornada, do primeiro evento, da primeira edição da JMC, são os futuros jovens que, com certeza, vão estar presentes nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude. Um outro momento que chamou a atenção durante o encerramento foi a participação do ator e diretor Roberto Benigni. Ele que ganhou o Oscar pelo filme A Vida é Bela como o melhor ator. E ele trouxe uma reflexão muito profunda e muito bonita sobre o Sermão da Montanha e o ensinamento que esse Sermão, que essa Palavra de Deus, deixa para todos nós. Vamos acompanhar! L'unica coisa sensata que eu senti dizer toda a minha vida, o sabe da quem eu senti dizer? Da Gesú. No Evangelho, o discorso da montanha, quando Gesú é um encanto de belleza, é uma belleza que não se resiste, quando Gesú diz todos os elencos, da aprender a memória, beati miti, gli operatori di piace, beati misericordiosi, ecco, beati misericordiosi, que poi vorrebbe dire, diciamo, prendersi cura del dolore degli altri, essere sensibili, perdonare, insomma, essere profondamente buoni. Olha que esse é um ensinamento que a gente carrega para a gente, mesmo não sendo mais criança na idade, é fazer o bem sempre com muito amor, sejamos sempre canals de amor e do bem para o próximo, para o nosso irmão. Eu volto com você nesse soja. Obrigado.